Por que você é religioso? Todo religioso, ele quer admirar alguém poderoso e ele fica limitado àquelas pessoas. Oi gente, eu sou o Marçal e esse é um vídeo que eu não quero gravar, mas vou ter que fazer por obediência. Se tiver o desabafo aí, você já usa. Se você concordar ou discordar, fala o que você quiser nesse vídeo. Mas já comece assistindo sempre o vídeo, dando like, que é para as pessoas receberem esse material de forma gratuita. Você é o patrocinador disso, você não precisa por dinheiro, você precisa pôr o seu tempo assistindo, curtindo, dando like e comentando. Eu quero chamar sua atenção em uma coisa, religião. Deus não é evangélico, nem católico. Deus, Jesus, era judeu e nunca tocou nesse assunto. Nunca vendeu judaísse para ninguém. Salomão, nunca ficou com essa de religião. Eu quero te falar, só você que é um religioso. Sabe o que você é religioso? Porque você precisa de uma gangue. Você precisa de alguém para você defender uma facção ou um time de futebol ou alguma coisa, né? Para você se firmar e ter que defender. Eu tenho certeza que um homem que vai descer de um cavalo branco vai derrubar essas placas aí que os homens poderosamente defendem mais do que o nome do Criador. Se o próprio Jesus em terra nasceu numa religião judaica, nunca pregou a religião que ele nasceu, Por que você faz isso? Por que você defende com unhas e dentes, com a sua própria vida, a religião que você vai? Aí alguém já está pensando, hoje descobri que esse homem que fala nos vídeos é rebelde. É mesmo? Eu vou na mesma igreja, eu tenho 18 anos. Eu vou te explicar o que é religião e o que você vai fazer com ela. Eu dou o dízimo, eu estou envolvido, dou ofertas. Eu não teria que te contar isso, mas como você é religioso, eu estou tentando te libertar, né? Antes que você desliga o vídeo. Eu estou tentando, não. Alguém mandou eu fazer isso. E eu estou muito puto de ter que fazer isso. Porque eu vou levar muita pedrada. Mas a árvore que produz fruto leva pedrada. É melhor levar pedrada do que algum machado vir e cortar eu pela canela, se eu não estivesse dando fruto. Mas eu quero te falar algo. Religião no latim significa religare. É um ato de piedade de Deus, de religar-se ao homem. E tirando essa parte do latim, que você muitas vezes não entende o ipsis literis, não consegue entender o sentido estrito das coisas, você entrou numa situação que você entrou dentro de uma bolha. Você não enxerga o mundo, você não enxerga a liberdade real, você está numa bolha. Às vezes você gosta de falar assim, ó. É, a pessoa do partido tal, ela não enxerga. Eu sei do partido que você está pensando, o partido vermelho. E aí as pessoas simplesmente olham para isso e falam, como que a pessoa pode defender o político a vida inteira? Mesmo estando errado, mesmo estando preso, mesmo... É porque ela está numa bolha. A religião, você tem que tomar cuidado com ela. Ela é uma bolha. Ela vai emburrecer você. Ela vai fazer você sempre admirar homens. E nunca vai fazer as coisas que o nosso mestre mandou, que é fazer obras maiores. Só que você sempre vai se submeter a alguém bem menor que o mestre, que nem está fazendo as obras maiores. Eu sou muito a favor de você continuar na sua comunidade que você está indo, naquilo que você chama de igreja, mas que na palavra fala que igreja onde tiver dois ou mais. Eu vou, inclusive, hoje é domingo que eu estou gravando esse vídeo. Fui no culto, na igreja que eu frequento, que eu tenho aliança. Mas eu quero te falar algo. A igreja não é o jogo de futebol. A igreja é um intervalo. Aquela igreja, tempo, prédio, aquilo é um intervalo do jogo. Onde você discute uma estratégia, ouve uma palavra nova e avança. O jogo de futebol acontece na sua vida. Um grande amigo me falou assim, Tal mês eu vou estar liberado para fazer alguma coisa para Deus. Eu falei, cara, o que você faz? Fala, eu faço tal coisa. Faça hoje isso. Não fique esperando. Não tem tempo para isso. Só que os religiosos, se eles não tiverem cargos, eles não conseguem servir a Deus. Se não for dentro de um prédio, de uma estrutura, eles não conseguem servir a Deus. Eu vou te falar aqui que ele tem despertado em muitas pessoas ao redor do mundo. Ele vai dar novas linguagens para as pessoas. E não vai ser do jeito que você conheceu. Ele vai usar pessoas, a partir de agora, que repudiam a religião. É, mas a religião é boa. Só se fala que está em Tiago 1, 27. Que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí você fica pensando, qual que é a sua religião? Não te interessa. Não quero saber nem a sua e nem a minha. Só quero que você seja livre. Eu não. Você aqui tem que querer. Porque um bom escravo não sabe o que é escravo. E um bom escravo, quando alguém fala de liberdade, ele também não quer ser livre. Porque ele não quer tomar conta da própria vida dele. Algumas pessoas, alguns religiosos, têm impedido, algumas pessoas, abaixo deles, em algumas instituições religiosas, de fazer o meu curso, o Método IP. Porque todo mundo que faz, abre a mente e consegue enxergar Jesus direto na fonte. Consegue ativar a identidade deles, o propósito. E isso está irritando muita gente. Gente religiosa. Entende? Eu desafio qualquer pessoa a achar um resquício, uma unha do Lúcifer na minha vida. Eu não estou falando de rebeldia, eu estou falando de sabedoria. Só que para produzir sabedoria, um tolo precisa de soltar muita fumaça no escapamento. Porque fica tudo lá dentro do coração dele. Ele tem que colocar isso para fora. Mas eu quero te falar algo. Vá cuidar da sua vida. Você que parou de ir na igreja, você é mais religioso do que os que estão alienados numa religião. Você é muito mais alienado. Porque aí você ficou bloqueado. Não carregue pessoas, seja livre de verdade. A maioria das pessoas que eu converso, que decidiram não ir mais à igreja, elas têm um problema sério. Elas criaram a segunda religião de não ir à igreja. Elas não são livres, elas não conseguem nem mais, não têm nenhum coração ensinável. Que conversa mais louca, né? Quando eu falei para você sobre religião, você já apoiou. Eu também não tenho. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja é um lugar de hipócritas, sim. Mas sempre cabe mais um. Você também é muito bem-vindo lá. Pablo, você está chamando a gente para ir para a sua igreja? Nunca. Eu só quero te falar algo. Vá à igreja. O A de igreja é servir uns aos outros. É uma comunidade onde você cresce também. Network é o lugar. Mas eu quero te falar, Deus não está lá dentro desse prédio. Ele não funciona dentro de prédio. Ele está na maior edificação que já foi criada na história, na existência. Você. É só você juntar dois ou mais, que ali eu estarei. Simples. Ei, Jesus era judeu e nunca vendeu. E nunca entubou o judaísmo em ninguém. Abraão também não fundou a religião. Por que você defende isso? Mais do que o evangelho puro e simples. Por que você acha que sua religião é a melhor coisa que existe? Nem a minha nem a sua estão certas. A verdadeira religião, aos olhos de Deus, é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se contaminar com as coisas do mundo. Quero te falar algo. Você tem perdido a sua vida, seu religioso. Porque você fica a semana inteira sendo um ateu praticante. Mas no dia do culto, da missa, ou do encontro, ou sei lá do que, quem é que você chama aí. No dia você vira um santo. No dia você cumpre as regras. No dia você faz careta. No dia você levanta as duas mãos assim, com aquela posição de quem carrega uma televisão de 50 polegadas. Só porque imita os irmãos. Ou se a sua igreja ou os irmãos balançam pra um lado e pro outro, você também faz. Deixa eu te falar uma coisa. Vá cuidar da sua vida, mano. Vá direto na fonte, se conecte nele. Igreja não é um hospital onde só tem doente. Os pastores, não sei se vocês sabem, o índice de suicídio dos pastores tem aumentado dia após dia. Porque eles tentam, com o coração limpo, cuidar da vida dos outros. Eles não têm que cuidar da vida dos outros. Você tem que cuidar da sua. Você é imagem semelhante do Criador. Você não é um deficiente mental, espiritual e corporal. Você não é um deficiente completo. E mesmo que você for, você toma vergonha no meio dessa cara que você vai reagir. Porque um cego, ele consegue melhorar a audição. Um surdo consegue melhorar o tato. Ele consegue fazer tudo. Um surdo, um mudo, ele pode fazer qualquer outra coisa, se faltar alguma situação pra ele. Depois você vai ver Nick Vosvig. O cara não tem nem braço, nem perna. Ele faz tudo que você, aí, à toa, na sua casa nem faz. Por que você é religioso? Todo religioso, ele quer admirar alguém poderoso. E ele fica limitado àquelas pessoas. Vocês todos estão me assistindo. Alguns não estão nem entendendo. Nem sabem que treta é essa que eu tô falando. Deixa eu te falar uma coisa. Não precisa você saber. Vai direto na fonte. Vai direto no Criador. Vai direto naquele que fez você em mais semelhança dele. Tem como você encontrar com ele todo dia, igual Adão encontrava. Eu vou te falar. Não é lugar nenhum ano ser dentro de você. Se nem Jesus fundou o cristianismo. Eu quero te falar outra coisa. O cristianismo não é religião. É estilo de vida, mano. Estilo de vida. Pablo, eu vou sair da minha igreja. Você não vai sair. Você vai servir essas pessoas. Porque você tem ele transbordando dentro de você. Continue indo, por favor. Não seja tolo e entender tudo errado que eu tô falando. Mas aqui tá o segredo. Ele não apoia a sua religião. Fechou? Se você não cuidar da sua vida e não amá-lo. E não se sentir amado por ele. Você pode ir na religião que for. Religião de evangelho, de católico, de espírito. Você vai pro inferno do mesmo jeito. Ai, Pablo, você acredita no inferno? Coitado de você que ainda faz esse tipo de pergunta de gente juvenil. Quero te falar uma coisa. É mais sério que você imagina a situação. Mas eu vou te falar. Vai ser terrível o dia. Que os religiosos vão tentar entrar numa porta e não vão conseguir entrar. Porque eles estavam edificando coisas pra eles. E não pra ele. Tem jeito de você se manter na vida. E atravessar essa vida pra outra. Que é a eternidade. Ou a glória é sua ou a glória é dele. Se a glória for dele, você tá dentro. Se a glória for sua, você tá fora. Eu não vou falar pra você tomar cuidado com a religião. Eu vou falar pra você tomar cuidado com a sua ignorância. De não conhecer ele na fonte. E ficar ouvindo só a história sobre ele. Eu confesso que eu não queria ter gravado esse vídeo. Mas no ar de obediência, eu tive que gravar. Comenta aí se eu desabafo. As suas tolices também. Elas precisam sair pra fora. Mas eu deixo de curtir esse vídeo. Porque ele é um sinal que pessoas vão assistir. E que você tá me dando um sinal. Que isso tem beneficiado a sua vida. E que é pra eu continuar fazendo. Tá bom? Vai cuidar da sua vida. E que você tá me dando um sinal que você tá me dando um sinal que você tá me dando um sinal.